Hoje tem, hoje tem futebol, hoje tem Corinthians, hoje tem Grêmio. Não são duas equipes quaisquer, são duas grandes equipes do futebol brasileiro que já sabem bem o que é ganhar a Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio jogando daqui a pouquinho, mais uma vez se enfrentando Corinthians e Grêmio. Agora é Copa do Brasil, Copa do Brasil oitavas de final. A partida ocorre no Itaquerão em São Paulo. O tricolor vem de vitória sobre o Vasco por 1x0 no Brasileirão no último domingo 28. Pela Copa do Brasil, o time de Renato Portaluppi se classificou depois de eliminar o operário do Paraná na terceira fase. Já o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1 na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, a equipe paulista deixou o América de Natal para trás. Prováveis escalações. Corinthians e Grêmio. O Grêmio deve atuar com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Mateuzinho, Ranieri, Alex Santana, Garro e Hugo, Romero e Yuri Alberto, técnico Ramon Dias. O Grêmio com Marquezine, Eli, Jeromel e Gemerson, João Pedro, Vídea, Santiago de Nilson e Reinaldo. Pavão Cristaldo e Soteudo, técnico Renato Portaluppi. Arbitragem para Corinthians e Grêmio. Marcelo de Lima e Henrique do Ceará. Auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, FIFA Rio de Janeiro e Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA Ceará. No VAR tem Rodolfo Toschi e Marques, FIFA do Paraná. O Grêmio terá dois reforços no setor defensivo para enfrentar o Corinthians. Os zagueiros Jeromel e Gustavo Martins se apresentaram na concentração gremista em Guarulhos. Com a manutenção do novo sistema tático com três zagueiros, existe a possibilidade de que o treinador promova uma mudança, ao menos dos jogadores que compõem a defesa. Já que Rodrigo, Eli, Gemerson e Kahneman atuaram duas vezes seguidas. Outro atleta aguardado em São Paulo é o volante Felipe Carbagho. O Corinthians, falar do Corinthians para você que está chegando na transmissão. Buenas noches. Buenas noches. O Corinthians não tem desfalques por lesão ou suspensões para o jogo diante do Grêmio. Ramon Dias assumiu o comando em julho com a missão principal de recuperar a campanha da equipe no Brasileirão. Desde então foram duas vitórias contra Criciúma e Bahia, um empate contra o próprio Grêmio e uma derrota diante do Atlético Mineiro. Os resultados deixam o time na 15ª posição do Brasileirão com 19 pontos, um à frente do adversário Gaúcho. Será a primeira partida à frente do Corinthians pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Que competição é essa, hein? Oitavas de final. Oitavas de final, meus amigos. É, agora é tudo ou nada, hein? É tudo ou nada. Vamos ter os confrontos, né? Todos os confrontos aí desta quarta-feira. Vamos ter Palmeiras e Flamengo, né? Vamos dar uma passada geral aí por esses jogos da Copa do Brasil. Os confrontos da Copa do Brasil 2024, oitavas de final. Hoje vamos ter Flamengo e Palmeiras. Também Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Vamos ter também CRB e Atlético Mineiro. Botafogo e Bahia. Além de Corinthians e Grêmio. Na quinta-feira ainda teremos Juventude e Fluminense. Só dando uma passada aí, né? Pelos campeões, né? Os campeões da Copa do Brasil. Os grandes campeões da Copa do Brasil. O Grêmio é o segundo maior vencedor da competição. Tem cinco títulos. 1989, 94, 97, 2001 e 2016. Pede somente para o Cruzeiro. Campeão seis vezes. Palmeiras tem quatro. Flamengo tem quatro. Corinthians tem três títulos. 1995, 2002 e 2009. Agora, gente, a título de curiosidade. Vamos... Vamos saber tudo sobre esse confronto, né? Esse confronto Grêmio e Corinthians. Confrontos históricos. Quem venceu mais? Quem venceu menos? Quantos empates? Tudo isso vamos saber agora. aqui na nossa transmissão. É show. A transmissão sensacional com a sua presença aí. É ilustrando, ilustrando através dos comentários o seu palpite, o seu comentário preciso. O seu comentário preciso. Quantas partidas são? 99? Essa é a partida de número 100? Será? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção. Com 99 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Grêmio aponta uma pequena vantagem do adversário do Timão. O duelo atualmente conta com 34 vitórias do Corinthians, 29 empates e 36 do Grêmio. Bem equilibrado, hein? 36 vitórias do Grêmio, 34 do Corinthians e 29 empates. A primeira partida entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 11 de dezembro de 1947, há 77 anos. De lá para cá, os 99 duelos entre as equipes colocam o Grêmio na 14ª colocação de lista de times que mais vezes o Corinthians enfrentou. O último confronto entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 25 de julho de 2024, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os clubes empataram em 2 a 2, no duelo que aconteceu também na Neoquímica Arena. Então, este é o centésimo confronto entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians pode dar uma encostada aí no Grêmio, nas vitórias do Grêmio, que são 36 contra 34 do Timão e 29 empates. Foram marcados 228 gols no confronto, média de 2,3 gols por partida. 105 do Corinthians, 123 do Grêmio. Portanto, tem esta supremacia no confronto. Corinthians e Grêmio! Corinthians e Grêmio! Somente um vai passar, somente um segue na competição, segue firme e forte nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogão que acontece na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena para este duelo entre Ramon Dias, mais um, e o Renato Portaluppi. Hoje tem, hoje tem futebol, hoje tem Corinthians, hoje tem Grêmio. Não são duas equipes quaisquer. São duas grandes equipes do futebol brasileiro que já sabem bem o que é ganhar a Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio jogando daqui a pouquinho, mais uma vez, se enfrentando Corinthians e Grêmio. Agora é Copa do Brasil. Copa do Brasil, oitavas de final. A partida ocorre no Itaquerão e São Paulo. O tricolor vem de vitória sobre o Vasco por 1 a 0 no Brasileirão no último domingo, 28. Pela Copa do Brasil, o time de Renato Portaluppi se classificou depois de eliminar o operário do Paraná na terceira fase. Já o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1 na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, a equipe paulista deixou a América de Natal para trás. Prováveis escalações. Corinthians e Grêmio. Corinthians deve atuar com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Mateuzinho, Ranieri, Alex, Santana, Garro e Hugo, Romero e Yuri Alberto, técnico Ramon Dias. O Grêmio com Marquezine, Eli, Jeromel e Gemerson, João Pedro, Vídia, Santi, Adenilson e Reinaldo, Pavon, Cristaldo e Soteudo, técnico Renato Portaluppi. Arbitragem para Corinthians e Grêmio. Marcelo de Lima, Henrique do Ceará. Auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Corrêa, FIFA Rio de Janeiro e Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA Ceará. No VAR tem Rodolfo Toschi e Marques, FIFA do Paraná. O Grêmio terá dois reforços no setor defensivo para enfrentar o Corinthians. Os zagueiros Jeromel e Gustavo Martins se apresentaram na concentração gremista em Guarulhos. Com a manutenção do novo sistema tático com três zagueiros, existe a possibilidade de que o treinador promova uma mudança, ao menos dos jogadores que compõem a defesa, já que Rodrigo, Eli, Gemerson e Kahneman atuaram duas vezes seguidas. Outro atleta aguardado em São Paulo é o volante Felipe Carbagio. O Corinthians, falar do Corinthians para você que está chegando na transmissão, buenas noches. Buenas noches! O Corinthians não tem desfalques por lesão ou suspensões para o jogo diante do Grêmio. Ramon Dias assumiu o comando em julho com a missão principal de recuperar a campanha da equipe no Brasileirão. Desde então foram duas vitórias contra Criciúma e Bahia, um empate contra o próprio Grêmio e uma derrota diante do Atlético Mineiro. Os resultados deixam o time na 15ª posição do Brasileirão com 19 pontos, um à frente do adversário Gaúcho. Será a primeira partida à frente do Corinthians pela Copa do Brasil! Copa do Brasil! Que competição é essa, hein? Oitavas de final! Oitavas de final, meus amigos! É, agora é tudo ou nada, hein? É tudo ou nada! Vamos ter, vamos ter os confrontos, né? Todos os confrontos aí desta quarta-feira. Vamos ter Palmeiras e Flamengo, né? Vamos dar uma passada geral aí por esses jogos da Copa do Brasil. Os confrontos da Copa do Brasil 2024. 24 oitavas de final. Hoje vamos ter Flamengo e Palmeiras. Também Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Vamos ter também CRB e Atlético Mineiro. Botafogo e Bahia. Além de Corinthians e Grêmio. Na quinta-feira ainda teremos Juventude e Fluminense. Só dando uma passada aí, né? Pelos campeões, né? Os campeões da Copa do Brasil. Os grandes campeões da Copa do Brasil. O Grêmio é o segundo maior vencedor da competição. Tem cinco títulos. 1989, 94, 97, 2001 e 2016. Pede somente para o Cruzeiro. Campeão seis vezes. Palmeiras tem quatro. Flamengo tem quatro. Corinthians tem três títulos. 1995, 2002 e 2009. Agora, a gente, a título de curiosidade, vamos saber tudo sobre esse confronto, né? Esse confronto Grêmio e Corinthians. Confrontos históricos. Quem venceu mais? Quem venceu menos? Quantos empates? Tudo isso vamos saber agora aqui na nossa transmissão. É show. A transmissão sensacional. Com a sua presença aí, ilustrando, ilustrando através dos comentários o seu palpite, o seu comentário preciso. O seu comentário preciso. Quantas partidas são? 99? Essa é a partida de número 100? Será? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Com 99 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Grêmio aponta uma pequena vantagem do adversário e do Timão. O duelo atualmente conta com 34 vitórias do Corinthians, 29 empates e 36 do Grêmio. Bem equilibrado, hein? 36 vitórias do Grêmio, 34 do Corinthians e 29 empates. A primeira partida entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 11 de dezembro de 1947. Há 77 anos. De lá para cá, os 99 duelos entre as equipes colocam o Grêmio na 14ª colocação de lista de times que mais vezes o Corinthians enfrentou. O último confronto entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 25 de julho de 2024, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os clubes empataram em 2 a 2 no duelo que aconteceu também na Neoquímica Arena. Então, esse é o centésimo confronto entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians pode dar uma encostada aí no Grêmio, nas vitórias do Grêmio, que são 36 contra 34 do Timão e 29 empates. Foram marcados 228 gols no confronto, média de 2,3 gols por partida. 105 do Corinthians, 123 do Grêmio. Portanto, tem esta supremacia no confronto. Corinthians e Grêmio! Corinthians e Grêmio. Somente um vai passar. Somente um segue na competição. Segue firme e forte nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogão que acontece na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena para esse duelo entre Ramon Dias, mais um, e o Renato Portaluppi. Hoje tem, hoje tem futebol, hoje tem Corinthians, hoje tem Grêmio. Não são duas equipes quaisquer. São duas grandes equipes do futebol brasileiro que já sabem bem o que é ganhar a Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio jogando daqui a pouquinho, mais uma vez, se enfrentando Corinthians e Grêmio. Agora é Copa do Brasil. Copa do Brasil, oitavas de final. A partida ocorre no Itaquerão em São Paulo. O tricolor vem de vitória sobre o Vasco por 1x0 no Brasileirão no último domingo, 28. Pela Copa do Brasil, o time de Renato Portaluppi se classificou depois de eliminar o operário do Paraná na terceira fase. Já o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1 na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, a equipe paulista deixou a América de Natal para trás. Prováveis escalações. Corinthians e Grêmio. Corinthians deve atuar com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Mateuzinho Ranieri, Alex Santana, Garro e Hugo, Romero e Yuri Alberto, técnico Ramon Dias. O Grêmio com Marquezine, Eli, Jeromel e Gemerson, João Pedro, Vídea, Santiago de Nilson e Reinaldo, Pavon, Cristaldo e Soteudo, técnico Renato Portaluppi. Arbitragem para Corinthians e Grêmio. Marcelo de Lima e Henrique do Ceará. Auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, FIFA Rio de Janeiro e Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA Ceará. No VAR tem Rodolfo Toschi Marques, FIFA do Paraná. O Grêmio terá dois reforços no setor defensivo para enfrentar o Corinthians. Os zagueiros Jeromel e Gustavo Martins se apresentaram na concentração gremista em Guarulhos. Com a manutenção do novo sistema tático com três zagueiros, existe a possibilidade de que o treinador promova uma mudança, ao menos dos jogadores que compõem a defesa. Já que Rodrigo, Eli, Gemerson e Kahneman atuaram duas vezes seguidas. Outro atleta aguardado em São Paulo é o volante Felipe Carbagio. O Corinthians, falar do Corinthians para você que está chegando na transmissão. Buenas noches. Buenas noches. O Corinthians não tem desfalques por lesão ou suspensões para o jogo diante do Grêmio. Ramon Dias assumiu o comando em julho com a missão principal de recuperar a campanha da equipe no Brasileirão. Desde então foram duas vitórias contra Criciúma e Bahia, um empate contra o próprio Grêmio e uma derrota diante do Atlético Mineiro. Os resultados deixam o time na 15ª posição do Brasileirão com 19 pontos, um à frente do adversário Gaúcho. Será a primeira partida à frente do Corinthians pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Que competição é essa, hein? Oitavas de final. Oitavas de final, meus amigos. É, agora é tudo ou nada, hein? É tudo ou nada. Vamos ter, vamos ter os confrontos, né? Todos os confrontos aí desta quarta-feira. Vamos ter Palmeiras e Flamengo, né? Vamos dar uma passada geral aí por esses jogos da Copa do Brasil. Os confrontos da Copa do Brasil 2024. Mil e vinte e quatro oitavas, oitavas de final. Hoje vamos ter Flamengo e Palmeiras. Também Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Vamos ter também CRB e Atlético Mineiro. Botafogo e Bahia, além de Corinthians e Grêmio. Na quinta-feira ainda teremos Juventude e Fluminense. Só dando uma passada aí, né? Pelos campeões, né? Os campeões da Copa do Brasil, os grandes campeões da Copa do Brasil. O Grêmio é o segundo maior vencedor da competição. Tem cinco títulos. 1989, 94, 97, 2001 e 2016. Pete somente para o Cruzeiro, campeão seis vezes. Palmeiras tem quatro, Flamengo tem quatro, Corinthians tem três títulos. Mil novecentos e noventa e cinco, dois mil e dois e dois mil e nove. Agora a gente, a título de curiosidade, vamos saber tudo sobre esse confronto, né? Esse confronto Grêmio e Corinthians. Confrontos históricos, quem venceu mais, quem venceu menos, quantos empates. Tudo isso vamos saber agora aqui na nossa transmissão. A transmissão é show, a transmissão sensacional com a sua presença aí. Ilustrando, ilustrando através dos comentários o seu palpite, o seu comentário preciso. O seu comentário preciso. Quantas partidas são? 99? Essa é a partida de número 100, será? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Com 99 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Grêmio aponta uma pequena vantagem do adversário e do Timão. O duelo atualmente conta com 34 vitórias do Corinthians. 29 empates e 36 do Grêmio. Bem equilibrado, hein? 36 vitórias do Grêmio, 34 do Corinthians e 29 empates. A primeira partida entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 11 de dezembro de 1947. Há 77 anos. De lá para cá, os 99 duelos entre as equipes colocam o Grêmio na 14ª colocação de lista de times que mais vezes o Corinthians enfrentou. O último confronto entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 25 de julho de 2024 pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os clubes empataram em 2 a 2 no duelo que aconteceu também na Neoquímica Arena. Então, esse é o centésimo confronto entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians pode dar uma encostada aí no Grêmio, nas vitórias do Grêmio, que são 36 contra 34 do Timão e 29 empates. Foram marcados 228 gols no confronto. Média de 2,3 gols por partida. 105 do Corinthians, 123 do Grêmio. Portanto, tem esta supremacia no confronto. Corinthians e Grêmio! Corinthians e Grêmio. Somente um vai passar. Somente um segue na competição. Segue firme e forte nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogão que acontece na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena para esse duelo entre Ramon Dias, mais um, e o Renato Portalesco. Lupe! Hoje tem, hoje tem futebol, hoje tem Corinthians, hoje tem Grêmio. Não são duas equipes quaisquer. São duas grandes equipes do futebol brasileiro que já sabem bem o que é ganhar a Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio jogando daqui a pouquinho, mais uma vez se enfrentando Corinthians e Grêmio. agora é Copa do Brasil. Copa do Brasil, oitavas de final. A partida ocorre no Itaquerão em São Paulo. O tricolor vem de vitória sobre o Vasco por 1x0 no Brasileirão no último domingo, 28. Pela Copa do Brasil, o time de Renato Portaluppi se classificou depois de eliminar o Operário do Paraná na terceira fase. Já o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1 na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, a equipe paulista deixou a América de Natal para trás. Prováveis escalações. Corinthians e Grêmio. Corinthians deve atuar com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Mateuzinho, Ranieri, Alex Santana, Garro e Hugo, Romero e Yuri Alberto, técnico Ramon Dias. O Grêmio com Marquezine, Eli, Jeromel e Gemerson, João Pedro, Vídea, Santiago de Nilson e Reinaldo, Pavon, Cristaldo e Soteudo, técnico Renato Portaluppi. A arbitragem para Corinthians e Grêmio, Marcelo de Lima e Henrique do Ceará, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, FIFA Rio de Janeiro e Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA Ceará. No VAR tem Rodolfo Toschi Marques, FIFA do Paraná. O Grêmio terá dois reforços no setor defensivo para enfrentar o Corinthians. Os zagueiros Jeromel e Gustavo Martins se apresentaram na concentração gremista em Guarulhos. Com a manutenção do novo sistema tático com três zagueiros, existe a possibilidade de que o treinador promova uma mudança, ao menos dos jogadores que compõem a defesa, já que Rodrigo, Eli, Gemerson e Kahneman atuaram duas vezes seguidas. Outro atleta aguardado em São Paulo é o volante Felipe Carbagho. O Corinthians, falar do Corinthians para você que está chegando na transmissão. Buenas noches. Buenas noches. O Corinthians não tem desfalques por lesão ou suspensões para o jogo diante do Grêmio. Ramon Dias assumiu o comando em julho com a missão principal de recuperar a campanha da equipe no Brasileirão. Desde então foram duas vitórias contra Criciúma e Bahia, um empate contra o próprio Grêmio e uma derrota diante do Atlético Mineiro. Os resultados deixam o time na 15ª posição do Brasileirão com 19 pontos, um à frente do adversário Gaúcho. Será a primeira partida à frente do Corinthians pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Que competição é essa, hein? Oitavas de final. Oitavas de final, meus amigos. É, agora é tudo ou nada, hein? É tudo ou nada. Vamos ter, vamos ter os confrontos, né? Todos os confrontos aí desta quarta-feira. Vamos ter Palmeiras e Flamengo, né? Vamos dar uma passada geral aí por esses jogos da Copa do Brasil. E os confrontos da Copa do Brasil 2024, oitavas de final. Hoje vamos ter Flamengo e Palmeiras, também Atlético Goianiense e Vasco da Gama, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Vamos ter também CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, além de Corinthians e Grêmio. Na quinta-feira ainda teremos Juventude e Fluminense. Só dando uma passada aí, né? Pelos campeões, né? Os campeões da Copa do Brasil. Os grandes campeões da Copa do Brasil. O Grêmio é o segundo maior vencedor da competição. Tem cinco títulos. 1989, 94, 97, 2001 e 2016. Pede somente para o Cruzeiro, campeão seis vezes. Palmeiras tem quatro, Flamengo tem quatro, Corinthians tem três títulos. Mil novecentos e noventa e cinco, dois mil e dois e dois mil e nove. Agora a gente, a título de curiosidade, vamos saber tudo sobre esse confronto, né? Esse confronto Grêmio e Corinthians. Confrontos históricos, quem venceu mais, quem venceu menos, quantos empates. Tudo isso vamos saber agora aqui na nossa transmissão. É show, a transmissão sensacional com a sua presença aí. Ilustrando, ilustrando através dos comentários o seu palpite, o seu comentário preciso. O seu comentário preciso. Quantas partidas são? 99? Essa é a partida de número 100? Será? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Com 99 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Grêmio aponta uma pequena vantagem do adversário do Timão. O duelo atualmente conta com 34 vitórias do Corinthians, 29 empates e 36 do Grêmio. Bem equilibrado, hein? 36 vitórias do Grêmio, 34 do Corinthians e 29 empates. A primeira partida entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 11 de dezembro de 1947, há 77 anos. De lá para cá, os 99 duelos entre as equipes colocam o Grêmio na 14ª colocação de lista de times que mais vezes o Corinthians enfrentou. O último confronto entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 25 de julho de 2024, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os clubes empataram em 2 a 2, no duelo que aconteceu também na Neoquímica Arena. Então, esse é o centésimo confronto entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians pode dar uma encostada aí no Grêmio, nas vitórias do Grêmio, que são 36 contra 34 do Timão e 29 empates. Foram marcados 228 gols no confronto, média de 2,3 gols por partida. 105 do Corinthians, 123 do Grêmio, portanto, tem esta supremacia no confronto. Corinthians e Grêmio! Corinthians e Grêmio! Somente um vai passar, somente um segue na competição, segue firme e forte nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogão que acontece na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena, para esse duelo entre Ramon Dias, mais um, e o Renato Portaluppi! Hoje tem, hoje tem futebol, hoje tem Corinthians, hoje tem Grêmio. Não são duas equipes quaisquer, são duas grandes equipes do futebol brasileiro que já, que sabem bem o que é ganhar a Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio, jogando daqui a pouquinho, mais uma vez, se enfrentando Corinthians e Grêmio. Agora é Copa do Brasil. Copa do Brasil, oitavas de final. A partida ocorre no Itaquerão, em São Paulo. O Tricolor vem de vitória sobre o Vasco, por 1x0 no Brasileirão, no último domingo, 28. Pela Copa do Brasil, o time de Renato Portaluppi se classificou depois de eliminar o operário do Paraná, na terceira fase. Já o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro, por 2x1, na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, a equipe paulista deixou o América de Natal para trás. Prováveis escalações! Corinthians e Grêmio. Corinthians deve atuar com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Mateuzinho Ranieri, Alex Santana, Garro e Hugo, Romero e Yuri Alberto, técnico Ramon Dias. O Grêmio com Marquezine, Eli, Jeromel e Gemerson, João Pedro, Vídea, Santiago e Denilson e Reinaldo, Pavon, Cristaldo e Soteudo, técnico Renato Portaluppi. Arbitragem para Corinthians e Grêmio. Marcelo de Lima e Henrique do Ceará. Auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, FIFA Rio de Janeiro e Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA Ceará. No VAR tem Rodolfo Toschi Marques, FIFA do Paraná. O Grêmio terá dois reforços no setor defensivo para enfrentar o Corinthians. Os zagueiros Jeromel e Gustavo Martins se apresentaram na concentração gremista em Guarulhos. Com a manutenção do novo sistema tático com três zagueiros, existe a possibilidade de que o treinador promova uma mudança, ao menos dos jogadores que compõem a defesa. Já que Rodrigo, Eli, Gemerson e Kahneman atuaram duas vezes seguidas. Outro atleta aguardado em São Paulo é o volante Felipe Carbagio. O Corinthians, falar do Corinthians pra você que tá chegando na transmissão. Buenas noches. Buenas noches. O Corinthians não tem desfalques por lesão ou suspensões para o jogo diante do Grêmio. Ramon Dias assumiu o comando em julho com a missão principal de recuperar a campanha da equipe no Brasileirão. Desde então foram duas vitórias contra Criciúma e Bahia, um empate contra o próprio Grêmio e uma derrota diante do Atlético Mineiro. Os resultados deixam o time na 15ª posição do Brasileirão com 19 pontos, um à frente do adversário Gaúcho. Será a primeira partida à frente do Corinthians pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Que competição é essa, hein? Oitavas de final. Oitavas de final, meus amigos. Agora é tudo ou nada, hein? É tudo ou nada. Vamos ter os confrontos, né? Todos os confrontos aí desta quarta-feira. Vamos ter Palmeiras e Flamengo, né? Vamos dar uma passada geral aí por esses jogos da Copa do Brasil. Os confrontos da Copa do Brasil 2024, oitavas de final. Hoje vamos ter Flamengo e Palmeiras. Também Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Vamos ter também CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia. Além de Corinthians e Grêmio. Na quinta-feira ainda teremos Juventude e Fluminense. Só dando uma passada aí, né? Pelos campeões, né? Os campeões da Copa do Brasil. Os grandes campeões da Copa do Brasil. O Grêmio é o segundo maior vencedor da competição. Tem cinco títulos. 1989, 94, 97, 2001 e 2016. Pede somente para o Cruzeiro. Campeão seis vezes. Palmeiras tem quatro. Flamengo tem quatro. Corinthians tem três títulos. 1995, 2002 e 2009. Agora, a gente, a título de curiosidade, vamos saber tudo sobre esse confronto, né? Esse confronto Grêmio e Corinthians. Confrontos históricos. Quem venceu mais? Quem venceu menos? Quantos empates? Tudo isso vamos saber agora aqui na nossa transmissão. É show. A transmissão sensacional. Com a sua presença aí, ilustrando, ilustrando através dos comentários o seu palpite, o seu comentário preciso. O seu comentário preciso. Quantas partidas são? 99? Essa é a partida de número 100? Será? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Com 99 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Grêmio aponta uma pequena vantagem do adversário e do Timão. O duelo atualmente conta com 34 vitórias do Corinthians, 29 empates e 36 do Grêmio. Bem equilibrado, hein? 36 vitórias do Grêmio, 34 do Corinthians e 29 empates. A primeira partida entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 11 de dezembro de 1947, há 77 anos. De lá para cá, os 99 duelos entre as equipes colocam o Grêmio na 14ª colocação de lista de times que mais vezes o Corinthians enfrentou. O último confronto entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 25 de julho de 2024, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os clubes empataram em 2 a 2, no duelo que aconteceu também na Neoquímica Arena. Então, esse é o centésimo confronto entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians pode dar uma encostada aí no Grêmio, nas vitórias do Grêmio, que são 36 contra 34 do Timão e 29 empates. Foram marcados 228 gols no confronto, média de 2,3 gols por partida. 105 do Corinthians, 123 do Grêmio. Portanto, tem esta supremacia no confronto. Corinthians e Grêmio! Corinthians e Grêmio! Somente um vai passar, somente um segue na competição. Segue firme e forte nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogão que acontece na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena para esse duelo entre Ramon Dias, mais um, e o Renato Portaluppi. Hoje tem, hoje tem futebol, hoje tem Corinthians, hoje tem Grêmio. Não são duas equipes quaisquer. São duas grandes equipes do futebol brasileiro que já sabem bem o que é ganhar a Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio jogando daqui a pouquinho, mais uma vez, se enfrentando Corinthians e Grêmio. Agora é Copa do Brasil. Copa do Brasil, oitavas de final. A partida ocorre no Itaquerão em São Paulo. O Tricolor vem de vitória sobre o Vasco por 1x0 no Brasileirão no último domingo, 28. Pela Copa do Brasil, o time de Renato Portaluppi se classificou depois de eliminar o operário do Paraná na terceira fase. Já o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1 na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, a equipe paulista deixou a América de Natal para trás. Prováveis escalações. Corinthians e Grêmio. Corinthians deve atuar com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Mateuzinho Ranieri, Alex Santana, Garro e Hugo, Romero e Yuri Alberto, técnico Ramon Dias. O Grêmio com Marquezine, Eli, Jeromel e Gemerson, João Pedro, Vídea, Santiago de Nilson e Reinaldo. Pavon, Cristaldo e Soteudo, técnico Renato Portaluppi. A arbitragem para Corinthians e Grêmio, Marcelo de Lima e Henrique do Ceará, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, FIFA Rio de Janeiro e Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA Ceará. No VAR tem Rodolfo Toschi Marques, FIFA do Paraná. O Grêmio terá dois reforços no setor defensivo para enfrentar o Corinthians. Os zagueiros Jeromel e Gustavo Martins se apresentaram na concentração gremista em Guarulhos. Com a manutenção do novo sistema tático com três zagueiros, existe a possibilidade de que o treinador promova uma mudança, ao menos dos jogadores que compõem a defesa. Já que Rodrigo, Eli, Gemerson e Kahneman atuaram duas vezes seguidas. Outro atleta aguardado em São Paulo é o volante Felipe Carbagio. O Corinthians, falar do Corinthians para você que está chegando na transmissão, buenas noches. Buenas noches! O Corinthians não tem desfalques por lesão ou suspensões para o jogo diante do Grêmio. Ramon Dias assumiu o comando em julho com a missão principal de recuperar a campanha da equipe no Brasileirão. Desde então foram duas vitórias contra Criciúma e Bahia, um empate contra o próprio Grêmio e uma derrota diante do Atlético Mineiro. Os resultados deixam o time na 15ª posição do Brasileirão com 19 pontos, um à frente do adversário Gaúcho. Será a primeira partida à frente do Corinthians pela Copa do Brasil! Copa do Brasil! Que competição é essa, hein? Oitavas de final! Oitavas de final, meus amigos! É, agora é tudo ou nada, hein? É tudo ou nada! Vamos ter os confrontos, né? Todos os confrontos aí desta quarta-feira. Vamos ter Palmeiras e Flamengo, né? Vamos dar uma passada geral aí por esses jogos da Copa do Brasil. Os confrontos da Copa do Brasil 2024, oitavas de final. Hoje vamos ter Flamengo e Palmeiras, também Atlético Goianiense e Vasco da Gama, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Vamos ter também CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, além de Corinthians e Grêmio. Na quinta-feira ainda teremos Juventude e Fluminense. Só dando uma passada aí, né? Pelos campeões, né? Os campeões da Copa do Brasil, os grandes campeões da Copa do Brasil. O Grêmio é o segundo maior vencedor da competição. Tem cinco títulos. 1989, 94, 97, 2001 e 2016. Pede somente para o Cruzeiro, campeão seis vezes. Palmeiras tem quatro, Flamengo tem quatro, Corinthians tem três títulos. 1995, 2002 e 2009. Agora, gente, a título de curiosidade, vamos saber tudo sobre esse confronto, né? Esse confronto Grêmio e Corinthians, confrontos históricos, quem venceu mais, quem venceu menos, quantos empates. Tudo isso vamos saber agora aqui na nossa transmissão. É show, a transmissão sensacional com a sua presença aí. É ilustrando, ilustrando através dos comentários o seu palpite, o seu comentário preciso. O seu comentário preciso. Quantas partidas são? 99? Essa é a partida de número 100? Será? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção. Com 99 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Grêmio aponta uma pequena vantagem do adversário do Timão. O duelo atualmente conta com 34 vitórias do Corinthians, 29 empates e 36 do Grêmio. Bem equilibrado, hein? 36 vitórias do Grêmio, 34 do Corinthians e 29 empates. A primeira partida entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 11 de dezembro de 1947, há 77 anos. De lá para cá, os 99 duelos entre as equipes colocam o Grêmio na 14ª colocação de lista de times que mais vezes o Corinthians enfrentou. O último confronto entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 25 de julho de 2024, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os clubes empataram em 2 a 2, no duelo que aconteceu também na Neoquímica Arena. Então, esse é o centésimo confronto entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians pode dar uma encostada aí no Grêmio, nas vitórias do Grêmio, que são 36 contra 34 do Timão e 29 empates. Foram marcados 228 gols no confronto, média de 2,3 gols por partida. 105 do Corinthians, 123 do Grêmio, portanto, tem esta supremacia no confronto. Corinthians e Grêmio, Corinthians e Grêmio. Somente um vai passar, somente um segue na competição, segue firme e forte nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogão que acontece na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena, para esse duelo entre Ramon Dias, mais um, e o Renato Portaluppi. Hoje tem, hoje tem futebol, hoje tem Corinthians, hoje tem Grêmio. Não são duas equipes quaisquer, são duas grandes equipes do futebol brasileiro que já, que sabem bem o que é ganhar a Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio jogando daqui a pouquinho, mais uma vez, se enfrentando Corinthians e Grêmio. Agora é Copa do Brasil. Copa do Brasil, oitavas de final. A partida ocorre no Itaquerão, em São Paulo. O Tricolor vem de vitória sobre o Vasco por 1x0 no Brasileirão no último domingo, 28. Pela Copa do Brasil, o time de Renato Portaluppi se classificou depois de eliminar o operário do Paraná na terceira fase. Já o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1 na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, a equipe paulista deixou o América de Natal para trás. Prováveis escalações. Corinthians e Grêmio. Corinthians deve atuar com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Mateuzinho, Ranieri, Alex Santana, Garro e Hugo, Romero e Yuri Alberto, técnico Ramon Dias. O Grêmio com Marquezine, Eli, Jeromel e Gemerson, João Pedro, Vídea, Santiago de Nilson e Reinaldo, Pavon, Cristaldo e Soteudo, técnico Renato Portaluppi. Arbitragem para Corinthians e Grêmio. Marcelo de Lima e Henrique do Ceará. Auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, FIFA Rio de Janeiro e Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA Ceará. No VAR tem Rodolfo Toschi Marques, FIFA do Paraná. O Grêmio terá dois reforços no setor defensivo para enfrentar o Corinthians. Os zagueiros Jeromel e Gustavo Martins se apresentaram na concentração gremista em Guarulhos. Com a manutenção do novo sistema tático com três zagueiros, existe a possibilidade de que o treinador promova uma mudança, ao menos dos jogadores que compõem a defesa. Já que Rodrigo, Eli, Gemerson e Kahneman atuaram duas vezes seguidas. Outro atleta aguardado em São Paulo é o volante Felipe Carbagio. O Corinthians, falar do Corinthians para você que está chegando na transmissão. O Corinthians não tem desfalques por lesão ou suspensões para o jogo diante do Grêmio. Ramon Dias assumiu o comando em julho com a missão principal de recuperar a campanha da equipe no Brasileirão. Desde então foram duas vitórias contra Criciúma e Bahia, um empate contra o próprio Grêmio e uma derrota diante do Atlético Mineiro. Os resultados deixam o time na 15ª posição do Brasileirão com 19 pontos, um à frente do adversário Gaúcho. Será a primeira partida à frente do Corinthians pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, que competição é essa, hein? Oitavas de final, oitavas de final, meus amigos. É, agora é tudo ou nada, hein? É tudo ou nada. Vamos ter os confrontos, né? Todos os confrontos aí desta quarta-feira. Vamos ter Palmeiras e Flamengo, né? Vamos dar uma passada geral aí por esses jogos da Copa do Brasil. Os confrontos da Copa do Brasil 2024, oitavas de final. Hoje vamos ter Flamengo e Palmeiras. Também Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Vamos ter também CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia. Além de Corinthians e Grêmio. Na quinta-feira ainda teremos Juventude e Fluminense. Só dando uma passada aí, né? Pelos campeões, né? Os campeões da Copa do Brasil. Os grandes campeões da Copa do Brasil. O Grêmio é o segundo maior vencedor da competição. Tem cinco títulos. 1989, 94, 97, 2001 e 2016. Pede somente para o Cruzeiro. Campeão seis vezes. Palmeiras tem quatro. Flamengo tem quatro. Corinthians tem três títulos. 1995, 2002 e 2009. Agora, a gente, a título de curiosidade, vamos saber tudo sobre esse confronto, né? Esse confronto Grêmio e Corinthians. Confrontos históricos. Quem venceu mais? Quem venceu menos? Quantos empates? Tudo isso vamos saber agora aqui na nossa transmissão. É show. A transmissão sensacional. Com a sua presença aí, ilustrando, ilustrando através dos comentários o seu palpite, o seu comentário preciso. O seu comentário preciso. Quantas partidas são? 99? Essa é a partida de número 100? Será? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Com 99 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Grêmio aponta uma pequena vantagem do adversário e do Timão. O duelo atualmente conta com 34 vitórias do Corinthians, 29 empates e 36 do Grêmio. Bem equilibrado, hein? 36 vitórias do Grêmio, 34 do Corinthians e 29 empates. A primeira partida entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 11 de dezembro de 1947, há 77 anos. De lá para cá, os 99 duelos entre as equipes colocam o Grêmio na 14ª colocação de lista de times que mais vezes o Corinthians enfrentou. O último confronto entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 25 de julho de 2024, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os clubes empataram em 2 a 2, no duelo que aconteceu também na Neoquímica Arena. Então, esse é o centésimo confronto entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians pode dar uma encostada aí no Grêmio, nas vitórias do Grêmio, que são 36 contra 34 do Timão e 29 empates. Foram marcados 228 gols no confronto, média de 2,3 gols por partida. 105 do Corinthians, 123 do Grêmio. Portanto, tem esta supremacia no confronto. Corinthians e Grêmio! Corinthians e Grêmio! Somente um vai passar, somente um segue na competição, segue firme e forte nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogão que acontece na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena para esse duelo entre Ramon Dias, mais um, e o Renato Portaluppi. Hoje tem, hoje tem futebol, hoje tem Corinthians, hoje tem Grêmio. Não são duas equipes quaisquer, são duas grandes equipes do futebol brasileiro que já sabem bem o que é ganhar a Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio jogando daqui a pouquinho, mais uma vez, se enfrentando Corinthians e Grêmio. Agora é Copa do Brasil. Copa do Brasil, oitavas de final. A partida ocorre no Itaquerão e São Paulo. O tricolor vem de vitória sobre o Vasco por 1x0 no Brasileirão no último domingo, 28. Pela Copa do Brasil, o time de Renato Portaluppi se classificou depois de eliminar o Operário do Paraná na terceira fase. Já o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1 na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, a equipe paulista deixou a América de Natal para trás. Prováveis escalações. Corinthians e Grêmio. Corinthians deve atuar com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Mateuzinho, Ranieri, Alex, Santana, Garro e Hugo, Romero e Yuri, Alberto, técnico Ramon Dias. O Grêmio com Marquezine, Eli, Jeromel e Gemerson, João Pedro, Vídia, Santiago e Denilson e Reinaldo, Pavon, Cristaldo e Soteudo, técnico Renato Portaluppi. Arbitragem para Corinthians e Grêmio. Marcelo de Lima, Henrique do Ceará. Auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correa, FIFA Rio de Janeiro e Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA Ceará. No VAR tem Rodolfo Toschi e Marques, FIFA do Paraná. O Grêmio terá dois reforços no setor defensivo para enfrentar o Corinthians. Os zagueiros Jeromel e Gustavo Martins se apresentaram na concentração gremista em Guarulhos. Com a manutenção do novo sistema tático com três zagueiros, existe a possibilidade de que o treinador promova uma mudança, ao menos dos jogadores que acompanham a defesa. Já que Rodrigo, Eli, Gemerson e Kahneman atuaram duas vezes seguidas. Outro atleta aguardado em São Paulo é o volante Felipe Carbagio. O Corinthians, falar do Corinthians para você que está chegando na transmissão. Buenas noches. Buenas noches. O Corinthians não tem desfalques por lesão ou suspensões para o jogo diante do Grêmio. Ramon Dias assumiu o comando em julho com a missão principal de recuperar a campanha da equipe no Brasileirão. Desde então foram duas vitórias contra Criciúma e Bahia, um empate contra o próprio Grêmio e uma derrota diante do Atlético Mineiro. Os resultados deixam o time na 15ª posição do Brasileirão com 19 pontos, um à frente do adversário Gaúcho. Será a primeira partida à frente do Corinthians pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Que competição é essa, hein? Oitavas de final. Oitavas de final, meus amigos. Agora é tudo ou nada, hein? É tudo ou nada. Vamos ter os confrontos, né? Todos os confrontos aí desta quarta-feira. Vamos ter Palmeiras e Flamengo, né? Vamos dar uma passada geral aí por esses jogos da Copa do Brasil. Os confrontos da Copa do Brasil 2024, oitavas de final. Hoje vamos ter Flamengo e Palmeiras. Também Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Vamos ter também CRB e Atlético Mineiro. Botafogo e Bahia. Além de Corinthians e Grêmio. Na quinta-feira ainda teremos Juventude e Fluminense. Só dando uma passada aí, né? Pelos campeões, né? Os campeões da Copa do Brasil. Os grandes campeões da Copa do Brasil. O Grêmio é o segundo maior vencedor da competição. Tem cinco títulos. 1989, 94, 97, 2001 e 2016. Pede somente para o Cruzeiro. Campeão seis vezes. Palmeiras tem quatro. Flamengo tem quatro. Corinthians tem três títulos. Mil novecentos e noventa e cinco, dois mil e dois e dois mil e nove. Agora, gente, a título de curiosidade. Vamos saber tudo sobre esse confronto, né? Esse confronto Grêmio e Corinthians. Confrontos históricos. Quem venceu mais? Quem venceu menos? Quantos empates? Tudo isso vamos saber agora. aqui na nossa transmissão. É show. A transmissão sensacional. Com a sua presença aí. Ilustrando. Ilustrando através dos comentários. O seu palpite. O seu comentário preciso. O seu comentário preciso. Quantas partidas são? 99? Essa é a partida de número 100? Será? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Com 99 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Grêmio aponta uma pequena vantagem do adversário do Timão. O duelo atualmente conta com 34 vitórias do Corinthians, 29 empates e 36 do Grêmio. Bem equilibrado, hein? 36 vitórias do Grêmio, 34 do Corinthians e 29 empates. A primeira partida entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 11 de dezembro de 1947, há 77 anos. De lá para cá, os 99 duelos entre as equipes colocam o Grêmio na 14ª colocação de lista de times que mais vezes o Corinthians enfrentou. O último confronto entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 25 de julho de 2024, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os clubes empataram em 2 a 2, no duelo que aconteceu também na Neoquímica Arena. Então, esse é o centésimo confronto entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians pode dar uma encostada aí no Grêmio, nas vitórias do Grêmio, que são 36 contra 34 do Timão e 29 empates. Foram marcados 228 gols no confronto, média de 2,3 gols por partida. 105 do Corinthians, 123 do Grêmio. Portanto, tem esta supremacia no confronto. Corinthians e Grêmio! Corinthians e Grêmio! Somente um vai passar, somente um segue na competição, segue firme e forte nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogão que acontece na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena para esse duelo entre Ramon Dias, mais um, e o Renato Portaluppi.